O Edson de Escaça saiu, pergunte a Eliane, eu fico bem daqui olhando Edson de Escaça. Olha só, uma coisa incrível, uma coisa incrível que nós viemos para conhecer hoje. Um colega aqui falando, essa árvore aqui, mostra aqui, tem um bichinho, chama esquilo, um macaquinho, esquilozinho, tem uns dentinhos, ele come ropa roi coco, o cara deve falar comigo agora que esse esquilozinho faz isso, ele ali falou aqui, mostra aqui, olha só o que esse bichinho faz, gente olha, para que motivo? Eu não sei, se é para fazer ninho ou se é para comer, porque a árvore toda descascada, uma espécie de animal, parece um macaquinho, eles chamam esquilo, o cara fala que faz isso aí, é para fazer ninho, alguma coisa. Ah esse, puxa isso aí por dia, eu nunca vim falar isso. A capivara assim, a animal capivara tem umas águias, ela não faz isso para fazer ninho, tipo espécie, faz para comer, tem uma árvore que ela vai assim e come, agora ali, é incrível né? A gente tem que, a gente pensa que conhece tudo, a gente não conhecemos nada, cada dia que a gente anda, os animais, os lugares diferentes, a gente vai passar, ter os conhecimentos das coisas. Então o nosso amigo ali, através dele, nós viemos conhecer essa árvore aí, que é certo, estragado pelo tal esquilo, bicho do rato branco, faz esse tipo de coisa, eu não sabia hoje para te conhecer. Tiquinho tinha sumido do canal, voltou né? Exatamente, ele sumiu, ele fez um vídeo com nós lá e sumiu, veio para um lugar mais longe né, que hoje nós viemos aqui, e viemos aí se encontrar de novo e hoje nós estamos fazendo um vídeo, participador dele também que está vindo com nós, mostrando esse tipo de coisa aí, na residência dele aqui e tal, onde ele mora né? Como é o nome desse lugar aqui, Armandão? Olha, Armandão! Aracê, Pedra Azul. Aracê, Pedra Azul. É, Tiquinho veio por... Não conhecia, mas é um lugar, uma passagem muito bonito, você respira ar puro aqui. Tiquinho está querendo aparecer não. A gente está usando roupa aqui, mas, felizmente, isso aqui é bem gelado, é uma área alta, nós temos uma altitude aqui muito alta, fora do normal de onde a gente mora né? Porque nós moramos para sair da praia e tal. Agora aqui é um lugar muito top, muito bonito. Ó, Deus passa ali ó, tentando aí ó. Olha só. As fotos já passam ali também, que é a BR-262. E é isso aí mesmo galera, é isso aí. Vamos mostrando que dia todo a gente vai fazendo aqui, mostrando para vocês aqui, a região. Vamos mais ali em cima ali? Vamos aí, se vai. Vamos! Vamos Startando.